Na minha chave Já pensei muita vez no Lula Queria entregar meu coração pro Lula Mas Jair Bolsonaro borrou meu coração Eu não sei o que se faça na minha mente Tento pensar no Lula, mas tá sempre errado Aí Bolsonaro, que você não me fez Eu já vi loucura pra beijarir Mas você não quer dar atenção Tanto é que eu não me limpi Mas você só tem me dado um vacuô Será que eu tenho que fazer algo Pra você notar que eu existo Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola Encaixada É a minha chave É a minha chave Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola É a minha chave Já em Bolsonaro, eu só quero a tua rola Já em Bolsonaro, eu só quero a tua rola Ah, tu, oh, como eu me deixo Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.